Olá, muito bom dia, muito bem. O primeiro TV Esportes da semana começa com o heptacampeonato brasileiro de futebol de cegos conquistado pela equipe da Agafuc de Canoas. No domingo, bateu o Corinthians na final em emocionante cobrança de pênaltis. A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, a Agafuc, venceu o Corinthians Paulista por 2 a 1 nos pênaltis em São Paulo pela final do Campeonato Brasileiro Série A e conquistou seu sétimo título da modalidade. O jogo foi disputado no Centro de Treinamento Paralímpico e terminou empatado em 0 a 0 no tempo regulamentar. Agora, os gaúchos se igualam ao Instituto de Cegos da Bahia como os maiores vencedores da história. O Campeonato Nacional é realizado desde 1986. Das sete conquistas nacionais da equipe, esta foi a primeira decidida na marca do pênalti. Decisivo no título, goleiro Luan falou sobre a final. É um clássico, né? As duas equipes fazem uma base da seleção, então sempre é muito difícil, a gente sabe da qualidade, a gente treina junto, a maioria da equipe, então a gente se conhece muito também, então sempre é um jogão. Como é que foi aquele último pênalti? Rapaz, o que eu peguei ou o que? Isso, você pegou. O de Maurício ali no campo. É, exato. Rapaz, nem eu sei, para falar a verdade, eu fui com o pé. Foi bem batido. Foi. E eu fui com o pé, ela passou do meu pé, eu consegui esticar a mão ali no meio do caminho ainda para pegar, eu tenho que ver o replay aí certinho. A Agafuc fez uma campanha invicta. Terminou a primeira fase na primeira colocação geral, com duas vitórias e um empate. Nas quartas de final, eliminou os paulistas da APADV ao vencer por 3 a 0. Na Semi, despachou a Apasse, na Paraíba também nos pênaltis. Encerrou sua participação com oito gols marcados e apenas um sofrido. Muito bem, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de vôlei, porque a gente está recebendo Augusto Henrique Rurvian, diretor do Departamento de Vôleibol do Juventus de Teutônia. Essa equipe gaúcha que voltou para casa depois de participar em Pato Branco, Paraná, na fase classificatória da Superliga C de Vôlei Feminino e que encerrou ontem, domingo. Boa tarde, Augusto. Muito obrigado por nos atender, conversar um pouquinho com a gente aqui. Foi um baita trabalho e foi também um trabalho para as meninas, vamos dizer assim, ganharem experiência, né? Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Marcelo. Exatamente, esse foi o nosso maior objetivo aí nessa competição, né? Primeira vez que estamos participando, é o primeiro ano de projeto de adulto nosso, recém iniciado aí, faz um mês e pouco que iniciamos os trabalhos, né? E o objetivo principal dessa participação foi buscar experiência em todos os sentidos, para as atletas que na maioria aí são formadas pela nossa base aqui, né? Todas sub-19 e para nós como clube, como entidade, enfim, também conhecer a competição, entender como é que é, para que nos próximos anos a gente possa estar buscando outros objetivos. Legal, foram duas vitórias, três derrotas. Foi um torneio com um nível mais alto do que vocês imaginavam ou estava dentro do que era esperado? Como que vocês avaliam nesse sentido? Dentro do que a gente esperava, sim, tá? Tínhamos uma prévia já das equipes, né? Uma ideia de cada uma delas. Uma só ali que a gente não tinha muito conhecimento, que era a equipe da casa, né? As demais a gente já tinha algum histórico delas. E já se imaginava que enfrentaríamos pelo menos duas equipes de um nível muito alto, com investimento muito alto. Equipes que foram lá justamente para buscar a vaga para a Superliga B, né? O objetivo da Superliga C é buscar vaga para a B, né? Então, duas equipes a gente sabia que tinha esse objetivo e as demais não se tinham conhecimento tão grande do quanto de investimento, né? Mas, sim, tivemos ali quatro equipes, podemos dizer assim, com investimento alto, né? Realmente com equipes adultas, profissionais, enfim, com investimento para buscar vaga, né? E nós, com uma equipe um pouco mais jovem, então, e a equipe de Marechal também da mesma forma. Muito bem. Bom, encerrado então essa participação e também essa experiência, propriamente dito, das meninas aí dos juventos, esse projeto, como tu falaste, é um projeto muito jovem, um projeto muito novo, né? E vocês até têm uma parceria com um time de Minas Gerais, que é o Minas Tênis, que é uma potência do vôlei hoje no Brasil. Queria que tu contasse um pouquinho, rapidamente, aí como surgiu essa parceria. Vocês receberam jogadoras do próprio Minas, que também estiveram presentes nessa Super Liga C com vocês no Juventus. Como é que está sendo esse trabalho aí dessa parceria e também desse projeto? Então, isso surgiu agora e também tudo muito recente, né? Em julho, final de julho, início de agosto, fomos para uma competição lá no Minas Tênis Clube. E nesse mesmo período, havíamos encaminhado o projeto do Pro Esporte, que foi aprovado, né? Que é o que acaba custeando todas as nossas despesas aí do projeto de adulto. E durante a competição lá, conversando, enfim, vimos duas necessidades, né? Uma nossa e uma deles lá, que acabaram casando, né? As equipes de base deles lá acabam jogando pouco, né? Durante o ano, apesar de todo o investimento que eles têm no adulto lá. Hoje é a equipe campeã da Super Liga A, no caso, a principal. Mas, na base, eles acabam jogando pouco, né? Tem investimento alto, mas acabam jogando pouco. E nós aqui do Sul jogamos muito, né? Uma característica aqui do Rio Grande do Sul, todas as equipes de base jogaram muito, né? Então, em conversa lá, acabamos entendendo que isso seria bom para ambos os lados. E eles acabaram cedendo, então, algumas atletas para vir aqui para o Sul, justamente para buscar essa rodagem, né? Tanto na Super Liga C, quanto no estadual adulto, que vamos jogar também. E, inclusive, né? Como elas têm idade de sub-19, ainda vão jogar, pelo menos, uma etapa aí do nosso estadual sub-19. E, para nós, o óbvio, né? Acaba incrementando muito o nosso elenco. Nossas meninas aqui são jovens, né? Com menos experiência do que elas lá. Então, acabou sendo um casamento perfeito aí de ambos os clubes. E com uma tendência de que tem uma sequência, né? A gente tem projeto aí de Super Liga C para mais anos. E esperamos que a gente possa manter essa parceria com eles lá. Que legal, que maravilha. Bom, essa experiência. Bom, agora o foco é para o estadual de vôleibol. Vocês já tiveram duas rodadas. E também, essas meninas, elas todas estão participando do estadual. Como é que está esse trabalho também junto a essas meninas, até mesmo aqui no estadual? Então, tivemos já duas partidas, né? Vencemos os dois jogos por 3 a 0. Então, estamos relativamente encaminhados, assim, para buscar uma vaga até a final. Temos mais dois jogos agora no final do mês. Precisamos ainda de, pelo menos, uma vitória ali. E todo esse elenco se mantém, né? O da Super Liga C se mantém aí para o estadual. E conseguindo a vaga para o final, que é o que a gente projeta aí, no dia 2 de novembro será a grande final do estadual, né? Então, esse é o nosso foco agora, né? Trabalhar. Hoje, retornamos ontem de madrugada aí, né? Vai ter um pequeno descanso aí de um, dois dias. E já voltamos para trabalho com foco para o estadual, que é o que a gente busca agora. Que legal. Bom, a gente conversa aqui, muitas vezes, sobre a questão do próprio vôlei aqui no Grande do Sul. E a gente até recentemente falou da Sujipa, que participou da Super Liga C e se classificou para B. E essa retomada do próprio vôlei, né? O vôlei adulto, né? No caso, a Juventus, aí o vôlei feminino. Como é que você está enxergando também o projeto da Juventus nesse ambiente de realmente termos aí, de projetar o vôlei do Rio Grande do Sul a níveis mais altos, hein? Como é que está sendo esse trabalho e como é que você está enxergando isso? Então, no primeiro momento, é um projeto nosso, Juventus, né? Mas a gente vem falando muito aqui que não adianta a gente trabalhar sozinho, né? Precisamos que mais equipes venham junto para que o estadual seja mais qualificado, né? Nós temos uma equipe aí que já vem fazendo um trabalho de mais tempo, que é de passo fundo, né? Que é a atual campeã estadual. Então, é uma equipe que eu acho que tem condições de também estar buscando aí uma participação em Super Liga C logo na frente, né? E a gente pretende ter essa conversa aí, inclusive com a federação, para que a gente possa estar incentivando mais isso, que a gente possa ter pelo menos duas, três equipes participando de Super Liga, pelo menos para buscar experiência, né? Se não for para buscar uma vaga, mas que busque experiência, que participe, que a gente possa fazer, aos poucos, o voleibol do estado crescer nesse sentido. Nós temos uma base muito forte aqui no estado. Nós alimentamos o Brasil todo aí, nas principais equipes, né? Só que a gente não consegue segurar as atletas aqui porque não temos um adulto qualificado. Então, é isso que a gente busca daqui para frente. O nosso projeto, sim, ele tem pretensão de ter sequência no adulto. E temos aí uma ideia de pelo menos dois, três anos de trabalho para aí se qualificar bem, para daí buscar uma vaga para a Super Liga B, né? Esse é o nosso objetivo. Esse ano foi realmente para participar, ano que vem vamos um pouco mais forte, quem sabe daqui a dois anos com o intuito de buscar uma vaga. E aí um passo de cada vez, que é o que tem que ser feito, né? Mas o ideal é que venha mais equipe junto, né? Exatamente. E cada vez mais apoiadores também. Importante isso também falar. Exato. Mais apoio. Importante. Porque precisa de financiamento também. Augusto Hurwim, diretor da Juventus de Teutônia. Boa sorte, parabéns pela participação. E a gente com certeza vai estar de olho aí, tá bom? Um grande abraço, valeu. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Show. Vamos falar de futsal agora. Chegou ao fim a primeira fase do estadual da Série A, que é organizado pela Liga Gaúcha da modalidade. 16 times estão classificados para as oitavas de final. Todos os oito jogos da 17ª e última rodada da classificação foram realizados na noite de sábado em ginásios espalhados por todo o Rio Grande do Sul. A última vaga ficou com a AGG, que superou em agudo o já classificado Horizontina por 3 a 1. Dos 18 clubes participantes, apenas dois não conseguiram passar para as oitavas de final. A APF também saiu de quadra vitoriosa na visita à ANBF no ginásio municipal de Novo Barreiro, mas de nada adiantou o triunfo por 3 a 1. O time de Gentil ficou mesmo pelo caminho. A outra equipe que diz adeus à competição é a Fuchs. O 5 de Seberi, jogando longe da sua torcida, levou 4 a 2 do Santa Rosa no ginásio João Batista Moroni. O Passo Fundo fez a melhor campanha da primeira fase, com 36 pontos. Na última rodada, o líder foi goleado pela uruguaianense no ginásio Chimitão, lá na fronteira oeste. Os clubes de melhor campanha fazem um duelo de volta em casa. Passo Fundo vs. a AGF. Guarani de Espumoso contra a ANBF. Age de Iguaporé pega a AMF. Iesco vs. Santa Rosa. Uruguaianense contra a Lagoa. Cerca vs. Horizontina. Serro Largo vs. Atlântico. Entre Juiz pegando o Guarani de Frederico Westphalen. As partidas ainda não têm data nem horários definidos. Muito bem. O tanista gaúcho Orlando Luz conquistou o título da chave de duplas do Challenger de Vila Maria na Argentina. Tudo fica bem quando acaba bem. A expressão resume bem o que foi a final de duplas do torneio argentino disputada no sábado. No primeiro set, Orlando Luz e o seu parceiro, o paulista Marcelo Zorman, levaram um pneu, que é aquele 6-0 que todo tenista tenta evitar, dos bolivianos Frederico Ceballos e Boris Arias. Os brasileiros, no entanto, não se abateram, mostraram resiliência e deram a volta ao marcador, levando a melhor nos sete seguintes, com parciais de 6-3 e 10-4 no chamado Super Tiebreak. A conquista no Saibro de Vila Maria é a terceira da parceria entre Orlandinho e Zorman, no circuito Challenger, e a segunda de 2024, em Potsdam, na Polônia, em junho. No ranking mundial de duplas, apesar do êxito na Argentina, o carazinhense subiu só um lugar na classificação. Ele agora ocupa a posição 74, permanecendo como o terceiro melhor duplista do país. E como vida de tenista é na estrada, esta semana, Orlando Luz vai disputar o Challenger de Campinas, no interior de São Paulo, mas com um novo parceiro, o paulista Mateus Alves. Nós vamos ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto